E voltamos a falar com a repórter Luciana Gavilha, que traz informações da Câmara de Vereadores aqui de Cuiabá e tem relação com o concurso da educação, que é o que a gente estava falando agora, o tema educação. Confira. Olá, boa tarde Camila, boa tarde Lúcio. Uma tônica, talvez a principal na manhã desta terça-feira aqui na Câmara de Vereadores foi a educação. Unindo tanto a base governista quanto a oposição ao prefeito da capital, Emanuel Pinheiro. É que no ano de 2019, a prefeitura de Cuiabá realizou um concurso público da educação, fazendo uma convocação importante. Porém, ainda tem mais de 1.800 pessoas que foram aprovadas e fazem parte do cadastro reserva. Portanto, pessoas que estariam nesta lista e os vereadores estão tentando sensibilizar o prefeito para que faça a convocação do cadastro reserva. Talvez existe até um impedimento jurídico, como já pontuou o prefeito, já que o prazo de convocação teria já esperado. No entanto, no entendimento do ex-líder do prefeito aqui na casa, o vereador Mário Nadaf, disse que a história não é bem essa. Nas contas realizadas por ele, o prefeito tem total legalidade para fazer essa convocação até o mês de julho de 2022. Portanto, grande parte do parlamento deve até mesmo fazer um abaixo-assinado junto com muitos professores e também as pessoas que estão no cadastro reserva para fazer com que o prefeito tenha um outro entendimento e postura. Eu fui procurado por esse grupo de profissionais que ficaram no banco, no cadastro reserva, no último concurso da Secretaria de Educação. E realmente se justifica por economia, um processo dispendioso, ainda mais em tempos pandêmicos, nós assistimos uma possibilidade de contágio. Daí a necessidade de prorrogar esse chamamento até o dia 3 de julho. Acho que não teria nenhum ônus para a municipalidade, pelo contrário, uma economia dos recursos públicos, no sentido de um aproveitamento. Aqui na Câmara ainda não houve o anúncio de quem será o novo líder do prefeito, já que o vereador Mário Nadar deixou à disposição o cargo dele e já pontuou um tom de cobrança ao Poder Executivo. Houve também uma modificação em relação à vereadora Edna Sampaio. Ela anunciou que vai se afastar por um prazo de 41 dias do parlamento para fazer um tratamento de saúde. No lugar dela ocupa a vaga o suplente Robson Sireia, mas a vereadora disse que o suplente vai continuar lutando por uma causa dela em prol da Cuiabania, que se diz respeito à cobrança da taxa de esgoto em Cuiabá. Estas são as informações e eu volto com vocês aí no estúdio.